Olha, um atentado a tiros foi registrado neste domingo na Avenida João da Escócia. As informações são de que foram mais de 20 disparos, mas os ocupantes do carro conseguiram fugir. O atentado foi registrado contra os ocupantes desse veículo de passeio tipo Gol. Esse vídeo mostra que foram vários tiros desferidos contra o carro em meio à movimentação do início da noite de domingo na Avenida João da Escócia. A polícia foi acionada ao local e populares registraram o veículo com várias perfurações de bala. O atentado aconteceu exatamente nesse trecho aqui da Avenida João da Escócia. E de acordo com informações que foram divulgadas pela polícia, os ocupantes do Gol conseguiram fugir adentrando aqui essa região. Até agora não há confirmação da identificação dos ocupantes do veículo. As informações são de que o Gol foi interceptado por outro carro com adesivo de Uber. Nesse outro vídeo dá até para ouvir o momento dos tiros. A polícia conduziu o homem que estava ferido que foi encontrado nas proximidades de onde aconteceu o atentado. Ainda não se sabe a motivação do crime.